E aí galera, beleza? Meu nome é Douglas Big Monster Silva, vou estar passando a posição para vocês aí de vale tudo, com a movimentação e finalização de leg lock, quando o seu oponente fica na posição de quatro apoio, você movimenta e sai para leg lock, tirando a leg lock na perna dele. Vamos lá. Está aqui na posição de quatro apoio, e ele fica atrás, batendo. Vai defender, vai pegar a mão direita e vai exprimar dentro do joelho dele. Dentro do joelho dele. Vai girar com esse ombro para dentro, fechando o triângulo para ele não sair. Muitas vezes ele vai levantar, abaixando essa perna para fugir. É onde você vai abaixar sua perna, deixando o pé dele de lado, vai levantar e abraçar a coxa dele. Muitas vezes ele vai levantar. 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 Se inscreva no canal E aí galera, valeu pela posição, movimentação, finalização de leg lock E saindo da posição de quadra apoio Boa!